Oi, oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais uma edição da Enquete da Semana. Hoje eu vou responder a pergunta da Isabela, pelo Instagram, a Isabela disse Minha cadela tem dois anos e depois que minha bebê nasceu, ela se tornou muito possessiva e agressiva, mesmo tentando não alterar muito a rotina dela. Acho que isso é o resultado de muito mimo, agora não sei o que fazer pro convívio entre ela e a bebê melhorar. Ela roja e avança na minha filha, na gente, late demais, queria saber como lidar com isso. Isabela, querida, obrigadíssimo por mandar essa pergunta, tá? Eu acho que ela é extremamente relevante, principalmente pras pessoas que criam um cachorro na primeira etapa da família, sem filhos, e não necessariamente preparam o cenário pra esse cachorro receber o bebê. E eu acho que você, em parte, reconheceu isso dentro da sua própria pergunta, quando você disse que você mimou demais essa cachorra. De novo, liberdade demais, privilégio demais, regras de menos, tá? Provavelmente você teve um contexto de vida com essa cachorra, onde ela era o centro das atenções, onde tudo girava em torno dela e ela tinha o poder de escolha em relação a tudo. Isso é um erro fatal que a gente comete, principalmente quando a gente não planeja o que vai ser o resto da nossa vida com o cachorro, né? A gente tende a ser muito imediatista e pensar naquele exato momento, naquela época da nossa vida, e a gente não necessariamente pensa no que vai acontecer nos próximos 10 anos, 12 anos, né? E como que o cachorro vai se adaptar nessa outra fase. O que eu acho que é importante você fazer? Primeiro, claro que o seu bebê é prioridade, tá? É importante você ter certeza que a sua criança vai estar segura. Não tenha uma expectativa de querer que a sua cachorra seja a melhor amiga do bebê. Não é por aí. Sua cachorra tem que respeitar a criança, como ela tem que respeitar você, seu marido e qualquer outra pessoa da casa. Comece implementando restrições. De novo, acho que essa semana toda, esse é o tema que eu mais bati. E eu acho que as perguntas de vocês são importantes, porque são todas casos reais. Todos são casos reais. E todos são exemplos na prática do que acontece com o cachorro que não tem restrições. Então, no seu caso em particular, você vai trabalhar em reverter esse cenário agora, tá? Como que você vai reverter esse cenário? Você vai tirar os privilégios dessa cachorra. Essa cachorra não deve dormir no seu quarto. Essa cachorra não deve ter acesso ao quarto do bebê. Eu com certeza entraria com a caixa de transporte agora. E se você puder, chame ajuda profissional. Eu falo isso pra você, diferente do que eu falei nos últimos vídeos, porque você é mãe de uma criança pequena. E eu entendo, eu tenho três sobrinhas, eu sei como é a dinâmica de uma criança pequena em casa. E eu sei, eu tenho certeza que talvez vai ficar mais fácil se você tiver alguém que possa te ajudar na prática, pelo menos no início dessa etapa. Vai ser de extrema importância você restringir espaço e mudar. E essa mudança não vai ser simples, tá? Sua cachorra vai protestar, você vai ter que passar pelos altos e baixos. E você vai ter que entender que você tá desconstruindo para reconstruir. Uma coisa que de fato você criou. E a sua cachorra, na verdade, ela tem que entender agora que a casa não é mais dela. Que ela é só um membro da família. Que nem tudo tá sob controle dela. Então, o que eu acho mais grave no seu caso aí, é que ela se vira contra vocês. Então, não é nem que a reatividade dela e a questão da possessividade é com a criança em si. Mas ela já foi morder você e seu marido, pelo que você falou aqui. A coisa de rosnar e avançar pra vocês e latir demais, enfim. Tudo isso é um protesto típico de um cachorro que tem um domínio na casa e tá deixando claro pra você o que ela aceita e o que ela não aceita. E é engraçado que os cães fazem isso com muita naturalidade e a gente tem dificuldade de fazer. Então, às vezes a gente pensa, nossa, mas eu dou todo o carinho pra esse cachorro e o cachorro faz isso comigo. É, porque na visão deles não é pessoal, não é emocional. É simples assim, alguém manda na casa. Se você não manda, eu mando e assim vai. E essas coisas começam a acontecer e começa a virar uma frustração muito grande e o cachorro começa a virar um cachorro difícil de conviver. Mas na visão dele, você é a pessoa difícil de conviver. Então, é recolocar as peças no lugar certo desse tabuleiro e estabelecer as regras e criar uma rotina pra essa cachorra, tá? Muita coisa muda também quando o bebê nasce, porque a gente fica sem tempo, o bebê toma bastante tempo, esse cachorro que eventualmente caminhava todo dia já não caminha mais. De repente, o horário da alimentação que ele tinha certinho agora já tá tudo bagunçado. A dinâmica e a participação dele na família já não é mais a mesma. E juntando isso com a falta de orientação e muita liberdade, muita permissividade, gera essa bomba que você tem na mão hoje, tá? Eu acho que é legal a questão de ter um profissional com você. justamente pra você aprender o que você precisa proporcionar pra essa cachorra, no sentido educativo da coisa, tá? Quando eu falo só de regras e restrições, as pessoas às vezes tendem a ver isso como uma coisa de disciplina muito pesada e uma coisa meio militar. Mas na verdade, você precisa proporcionar uma coisa pra essa cachorra fazer de produtivo, aprender coisas novas, aprender a estar no ambiente. Essa fase que você tá é só a primeira fase, tá? Você vai ter uma etapa onde seu neném vai engatinhar, depois seu neném vai andar. Todas essas etapas são importantes pro seu cachorro aprender a dar espaço pra esse bebê, pra essa criança. Sua criança tem que engatinhar no chão e seu cachorro tem que sair de perto. Essa é a intenção, tá? A intenção não é que a sua cachorra fique deitada do lado da sua filha. É que a sua cachorra saiba dar espaço pra sua filha. Esse é o cachorro que você quer. Esse é o cachorro que vai viver na sua família até ele morrer. Se você tiver um cachorro, uma criança e um cachorro que são invasivos um com o outro, a tendência é essa relação não durar muito, tá? Então não se prenda nessas imagens e nos memes que as pessoas soltam pela internet de cachorro com criança junto, não. Isso é extremamente perigoso. Pra mim, o cachorro que vive bem numa família é o cachorro que respeita a família, especialmente as crianças da família, tá? Isso vai ser também um processo educativo que você vai ter que fazer com sua filha ao longo do tempo. Mas, enfim, considere trazer um profissional. Eu acho que tudo isso vai ajudar bastante você nessa etapa pra clarear um pouco as suas ideias e te mostrar mais ou menos o caminho aonde você deve ir. Tá bom, querida? Obrigadíssimo pela sua pergunta. Um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.